Olá meus amigos de São José do Rio Preto e região, tudo bem com vocês? Eu, Wellington Garcia, quero desejar a todos vocês um feliz 2021, que você possa nesse ano alcançar todos os seus objetivos. E eu te desejo toda a felicidade desse mundo. Quero falar com você que ainda não realizou o sonho da sua casa própria, que tem o interesse de construir o seu imóvel de acordo com o seu gosto, essa é a sua oportunidade. Construímos em São José do Rio Preto e toda a região do estado de São Paulo e você quem escolhe tudo. Você pode escolher o terreno, o projeto e todos os acabamentos do seu imóvel na etapa final. Então venha já falar comigo e realizar o seu sonho da casa própria. Nós estamos situados em São José do Rio Preto, na rua Luiz Edmundo Galo, no número 257, no Alto Rio Preto. Se você quiser me fazer uma visita, estarei lá te aguardando. Entre em contato, agenda o seu horário, faça uma visita, conheça a nossa empresa, nossos imóveis e realize já o seu sonho da sua casa própria. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto